Olá! O vídeo de hoje vem com uma reflexão muito importante para a nossa vida, principalmente para os nossos relacionamentos. Você tem amor próprio? O que seria um amor próprio? Qual o nível de amor e respeito? Qual a estima que você tem em relação a você mesmo? Então quer dizer que a gente vê por aí muita falta de amor próprio e isso traz o que? Um medo e uma insegurança, principalmente em relação aos relacionamentos, mas os amorosos, mas todos os tipos de relacionamento. A pessoa que não tem amor próprio, ela duvida, ela questiona como que o outro pode me amar, como que o outro pode cuidar de mim, me tratar bem, melhor do que eu a mim mesmo? Ele me ama mais do que eu amo a mim mesmo? E também o que acontece muito é a pessoa acaba se submetendo a qualquer tipo de situação por não ter esse amor próprio, por não ter esse respeito por si, por achar que não vai conseguir algo melhor, por achar que tem que ser aquilo ali mesmo. Então o que acontece? A falta de amor próprio, ela vai trazer aí uma suscetividade à depressão, à tristeza, à insegurança, a medos, a frustrações. Então a pessoa tá numa relação que ela não é o que ela gostaria, mas ela tá porque ela se submete a isso, porque ela não se ama a tal ponto de se libertar daquilo e falar, não, eu mereço coisa melhor, eu me respeito, eu me amo, eu me valorizo e eu quero algo melhor. Então quer dizer, a falta de amor próprio, ela vai trazer aí uma tristeza, uma frustração, uma infelicidade e a gente vê muito isso por aí. Outra coisa, não fique se comparando aos outros, aos outros relacionamentos com medos e inseguranças de expor aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você busca. Por um baixo amor próprio, por uma falta de amor próprio, se ame, se respeita, se valoriza. Nada é mais importante do que o seu amor próprio, você precisa se amar em primeiro lugar pra depois amar os outros, você precisa se valorizar em primeiro lugar pra depois valorizar os outros. Se respeite, seja honesto e sincero com você e depois que você emanar essa energia de amor próprio, essa valorização, essa autoestima em relação ao amor próprio, você vai ver como as pessoas vão te amar mais, vão te valorizar mais, porque tudo é um reflexo. Se eu me amo, as outras pessoas também vão me amar, porque eu não vou aceitar menos que isso. Então, desenvolva o seu amor próprio. Esse é o recadinho do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!